E a bela tem aqui, tem barrigudo assim, tem aquele cor de camisa escura que joguei o lugar, sua cara tá assim do ar, sua cara de gente safada, tem aquele faturante no ar, cor sem dente na boca, seu porco, veja aquele mante, veja aquele mante, não, peraí, eu vim de longe, vim de você, aqui no meu corretiro, do paliador, manchinha, olho pra frente e vejo o carro, vejo de cano, de azul, de amarelo, vejo aquele plástico, de lua ninja, olha o que tá te dando certo dos outros, olha o bruto pra esse lado, mas o bruto, seu amigo, olha o que tá te dando certo dos outros, vejo minhas flores brancas, vejo minhas lua duas, olho pra mim, olho pro vento, não me apertenço, vejo o bruto passar, naquele aver snuinho, né, olho pra mim, olho pro vento, faço o barulho, emoji miami, letra, Amém.